Sempre uma honra, um privilégio, uma tremenda alegria e também uma tremenda responsabilidade poder partilhar da palavra do Senhor com os irmãos. Como fizeram os meus antecessores, eu não exporei um texto em específico, mas eu trouxe mais um estudo para que a gente possa, nessa manhã, aprender um pouquinho mais sobre a expiação particular, expiação limitada, como é historicamente conhecida, ou também expiação definida, como modernamente alguns autores preferem. E, basicamente, o que nós vamos abordar nesta manhã é responder à seguinte pergunta. Por quem Cristo morreu? Certamente, quando essa pergunta nos vem à mente, uma série de versículos começam a brotar, meio que automaticamente, para que satisfaça o desejo não só da nossa mente, mas o desejo do nosso coração em saber por quem Cristo morreu, por quem Ele entregou a sua vida, por quem Ele fez a redentora e salvadora obra na cruz. Então, nós vamos nos debruçar sobre essa questão nesta manhã e nós procederemos da seguinte forma. Primeiro, nós iremos construir alguns pressupostos sobre os quais nós vamos desenvolver o conceito de expiação particular. O que é expiação particular? E por que a necessidade desses pilares, desses conceitos, desses pressupostos precisarem serem atendidos? Além disso, isso vai suscitar uma questão sobre como Deus pode, exercendo a sua justiça e também o seu amor, expiar os pecados do povo. Depois disso, nós vamos ver a evidência bíblica. Então, nós traremos aqui uma série de textos bíblicos que embasam, que confirmam e que sustentam a versão reformada da expiação particular. Depois, uma evidência teológica, algo que também está nos textos, mas não somente dos textos, mas de todo o arcabouço teológico que vem juntamente com ele. Por fim, nós vamos analisar dois textos e nós vamos fazer um pequeno experimento e eu precisarei da ajuda dos irmãos para isso. Ok? Antes que a gente comece, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós louvamos o teu nome, nós te adoramos, Pai. Que honra, que privilégio é poder vir à tua casa, Deus. Ler a tua palavra, te entregar os nossos louvores, Pai. Confessar os nossos pecados sabedores de que há rica graça e perdão em Cristo Jesus, Pai. Mas sobre todas as coisas, Deus, como é bom poder partilhar da tua palavra e aprender sobre o Senhor, o teu Espírito e a rica obra do teu Filho, Deus, enquanto o texto é pregado, Deus. Pai, eu peço a tua piedade e a tua bênção nesse momento, Deus. Primeiro por isso que falo. Quem sou eu, Deus, para me colocar na frente do teu povo e ensinar sobre as tuas coisas, Deus? Não há nenhuma dignidade em mim, Deus. Deus, o Senhor sabe que o melhor do meu conhecimento, que o melhor da minha preparação são muito poucos para falar dos teus grandiosos feitos, Pai. Por isso, o tempo é da de mim, Pai. Me enche do teu Santo Espírito e me faz instrumento nas tuas mãos, Deus. Mas eu também te peço por esses irmãos que me escutam, me escutam, Deus. Que eles não olhem para o homem, que eles não olhem para o Johnny, mas que eles repousem firmemente no firme autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus, Deus. Enquanto a tua palavra é exposta, que o teu povo seja abençoado, que as nossas mentes sejam esclarecidas e instruídas, que os nossos corações sejam convertidos ao grande Deus. Seja conosco e nos abençoa. É o que nós pedimos. No nome de Jesus. Amém. Queridos, expiação particular. Por quem Cristo morreu? Introduzindo, vamos falar aqui dos nossos pressupostos. O primeiro pressuposto é que o homem está em pecado. Todo mundo concorda? Levanta a mão para eu ver. O homem está em pecado. E, por causa dessa condição do pecado, o homem precisa morrer. Toda alma que pecar, esta morrerá. Mas não só isso. O homem está sujeito à ira de Deus. O homem teve o seu relacionamento com Deus destruído. Não há mais amizade, favor entre Deus e o homem. O homem está sujeito à ira, ao desfavor, ao descontentamento, ao desgosto de Deus. Mas não só isso. O homem é escravo do pecado. O pecado está profundamente arraigado, imiscuído, colocado no ser do homem, e o homem não pode se livrar dele. Todos concordam com isso? Amém. Nosso segundo pressuposto é que Deus, em seu amor, decidiu salvar o homem. Nós não podemos conjecturar muito do porquê Deus amou, de como esse amor nasceu dentro do coração de Deus, mas o que nós sabemos pela Escritura é que Deus, no seu infinito amor, amorosamente, resolveu salvar o homem. Mas isso nos carrega ao nosso próximo pressuposto, o terceiro. que, para ser salvo, o homem precisa crer. Lá em João 6,47, o Senhor Jesus diz, quem crê em mim tem a vida eterna. É possível ter a vida eterna sem crer? Não. Então, os irmãos concordam comigo que nós caminhamos numa corrente, elo após elo, o homem está em pecado, Deus resolveu salvar o homem, mas o homem precisa crer. Vamos acrescentar mais um elo nessa corrente? O nosso quarto pressuposto é que o homem, por si só, ele não pode crer. Não há inclinação no homem, não há discernimento, não há capacidade para que o homem, por si só, busque a Deus. E o pastor Fábio explicou isso muito bem ao tratar da depravação total. Não há nada no homem que o incline naturalmente para o Senhor. Eis aí os versículos, Efésios 2,1. Ele vos vivificou, estando mortos, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Queridos, nós estamos mortos espiritualmente. Morto faz alguma coisa? Morto sai da sepultura e resolve caminhar e resolve ir para algum lugar? Não. Morto fica morto. Lá no seu caixão. Romanos 3,11 e 18. Não há quem busque a Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O que é engraçado, irmãos, é que no versículo 11 aqui, que diz que não há quem busque a Deus, no latim, a construção desse versículo é muito interessante. Esse não há é a ideia de ninguém, zero, nada, mas nada é nada mesmo. ainda. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois ela não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. No domingo passado, o Luciano citou o mesmo versículo. Essa aqui, meus irmãos, é a qualidade do homem natural. nós, por nós mesmos, nós não temos inclinação para o Senhor. A nossa inclinação é para o pecado, para a carne, para o mal. Se eu perguntasse para os irmãos, pode o homem naturalmente, à luz desses versículos, caminhar em direção ao Senhor? Não. Boa parte das heresias que a gente escuta por aí seriam derrubadas se nós nos concentrássemos somente nesses versículos. o homem não consegue caminhar sozinho em direção a Deus. Ok? Vamos prosseguir. Quinto pressuposto. Só Deus pode dar o dom da fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Vamos frisar mais uma vez. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Se eu perguntar mais uma vez, pode o homem brotar fé por si só no seu coração? Não. Por quê? Porque isso não vem do homem. É dom de Deus. Ainda, fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. autor, aquele que produz, aquele que cria, aquele que dá, aquele que consuma, aquele que efetivamente realiza no coração. Meus irmãos, eu vou insistir mais uma vez. Pode o homem por si só gerar fé no seu coração? Fala não. 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 Não pode. E nós temos que ter isso firmemente arraigado nos nossos corações. Queridos, nós temos, então, seis pressupostos. O homem está em pecado e, por causa disso, sujeito às consequências desse pecado. Deus amorosamente resolve salvar o homem, mas, para ser salvo, o homem precisa querer. Mas o homem não pode crer por si só. Deus pode, então, dar fé ao homem. E o nosso sexto pressuposto, que o Luciano falou no domingo passado, é que Deus concede fé salvadora aos eleitos. E aqui, o versículo clássico sobre eleição. Efésios 1, de 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou a ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto da sua vontade. Resumindo, por causa do seu amor e porque Deus quis, ele nos escolheu na eternidade. E o Luciano explicou isso muito bem tratando de eleição incondicional. mas, queridos, esses seis pressupostos, eles suscitam uma pergunta que é o seguinte, como pode Deus, satisfazendo a sua justiça e consoante o seu amor, conceder fé e salvar os seus eleitos? Essa pergunta é uma pergunta muito capciosa e eu a montei capciosamente de propósito. Veja que todos os nossos pressupostos, eles estão retratados nessa pergunta. Deus precisa satisfazer a sua justiça porque Deus é um Deus justo e o homem pecou, então o homem precisa receber a retribuição pelos seus pecados. Mas, também, Deus é um Deus de amor e ele precisa realizar a sua obra consoante o seu amor. nosso segundo pressuposto é que Deus resolveu, por causa do seu amor, nos salvar. Então, a justiça precisa ser satisfeita, mas o seu amor também precisa ser considerado. Mas, além disso, o homem não pode ter fé por si mesmo, mas ele precisa de fé para ser salvo. Mas é o Senhor que dá fé. Então, como pode Deus conceder fé, levando em conta a sua justiça, o seu amor? E, ainda assim, ele tem que salvar. mas ele tem que salvar aqueles que ele prometeu e disse que daria fé, que são os seus eleitos. Meus irmãos, eu pergunto para vocês, como pode o Senhor satisfazer todos esses preceitos, todos esses pressupostos e atender, assim, todos os requisitos que são referentes ao seu caráter? Responde para mim, vai. eu ouvi em Jesus, meus irmãos, por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz. Meus queridos irmãos, esses dois versículos aqui são os meus dois versículos favoritos de toda a escritura. Se vocês me perguntassem, Johnny, escolhe dois versículos para você ter para você, só esses dois, você não vai ler mais nada da Bíblia. Eu leria somente esses dois. Romano 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco no fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós temos aí, o amor de Cristo foi levado em conta. E segundo a Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossem os feitos justiça de Deus. Queridos, nesse versículo aqui de 2 Coríntios existe um fenômeno muito bonito que os teólogos dão um nome muito complicado chamado de dupla imputação. Nada mais é do que o seguinte, o Senhor Jesus toma para si os nossos pecados e carrega com ele na cruz e ele satisfaz a justiça de Deus. E essa justiça que ele consegue na cruz, ele pega e coloca em nós para que nós possamos ser justos diante do grande Deus. Meus queridos irmãos, que coisa mais linda, que verdade gloriosa. O meu coração se enche de alegria quando eu olho para esses dois versículos. Mas não só esses dois, eu coloquei um terceiro que está lá em Colossenses 1,14, o 21 e o 22, que diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E a vós outros também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, os reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O Senhor Jesus, no seu sacrifício da cruz, resolve o problema do pecado. Ele dá a remissão dos pecados, a redenção. A redenção nada mais é que o resgate, que é a libertação dos pecados. Redenção é o resgate, a libertação por pagamento de preço. Nós éramos escravos dos pecados e nós estávamos sequestrados pelo pecado, como nós vimos no nosso primeiro pressuposto. Mas Cristo Jesus vai e paga o preço do nosso resgate e nós somos libertos. Vocês viram como em Jesus todos aqueles pressupostos, eles são satisfeitos? É por causa disso que nós temos salvação e libertação em Cristo Jesus, porque Deus providenciou por intermédio do seu Filho tudo aquilo que era necessário para a nossa salvação. Queridos, e é nesse contexto, levando em conta esses pressupostos e a grande obra de Cristo Jesus que surge o conceito de expiação particular ou expiação limitada ou definida ou expiação eficaz ou também de redenção eficaz. Os irmãos vão ver uma série de nomes para dar a mesma coisa. Mas antes que eu concentre isso de forma simples, os irmãos vão ver que tem um conceito bem grande que ele vai ocupar três slides para ser exato, porque esse conceito foi a primeira vez que esse conceito foi formalizado, que foi durante a reunião que deu origem aos cânones de Dorte. Lá na Holanda, assim que o conhecido Jacob Armínio levantou as suas teses, dizendo dentre elas que a expiação de Cristo era para todos. E após a sua morte, 43 dos seus seguidores ou dos seus alunos, eles meio que desafiaram os reformados da época a contrariar as suas cinco teses, entre elas aquela que Deus havia de ter morrido por todo o mundo. Então, na Holanda, reuniram-se vários estudiosos, não só holandeses, mas também de outras nacionalidades, e eles organizaram os cânones de Dorte, que foi a primeira vez que as doutrinas da graça, ou os cinco pontos do calvinismo, ganharam esses cinco nomes. Mas aí você me pergunta, Johnny, mais especificamente, a expiação limitada ou a expiação particular, ela nasceu com os cânones de Dorte? A resposta é não. a gente consegue remontar a história da expiação particular desde Agostinho, lá no ano 300. Existem alguns autores que ainda falam que, dos pais da igreja, cerca de 30 deles elaboraram documentos, estudos, cartas, que mencionavam de uma forma ou outra que Cristo havia morrido somente pelos seus eleitos. Mas eu vou pedir que os irmãos acompanhem aí a leitura de como os cânones de Dorte conceituaram expiação particular. Que diz assim, que expiação particular foi o soberano conselho, a vontade graciosa e o propósito de Deus o Pai que a eficácia vivificante e salvífica da preciosíssima morte do seu filho fosse estendida a todos os eleitos. Daria somente a eles a justificação pela fé e, por conseguinte, os traria infalivelmente a salvação. Isso quer dizer que foi a vontade de Deus que Cristo, por meio do sangue na cruz pelo qual confirmou a nova aliança, redimisse efetivamente de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos aqueles e somente aqueles que foram escolhidos desde a eternidade para serem salvos. Eles foram dados pelo Pai. Deus quis que Cristo lhes desse a fé que Ele mesmo lhes conquistou com a sua morte, junto com outros dons salvíficos do Espírito Santo. Deus também quis que Cristo os purificasse de todos os pecados por meio de seu sangue, tanto o pecado original quanto os pecados atuais que foram cometidos antes e depois de receberem a fé e que Cristo os guardasse fielmente até o fim e finalmente os fizesse comparecer perante o próprio Pai em glória. este conselho procede do amor eterno de Deus aos eleitos. Tem sido poderosamente cumprido desde o começo do mundo até hoje, ainda que as portas do inferno em vão tentem frustrá-lo. canões de Dorte capítulo 2 pontos 8 e 9 é uma definição bem longa, os irmãos concordam? Mas, essencialmente, tudo aquilo que os reformados acreditam sobre a doutrina da salvação está incluído nessa definição. Mas, se eu fosse resumir para os irmãos o que isso significa, é que o Senhor Jesus morreu pelos eleitos e pelos eleitos somente. Bem mais simples, não? Então, se alguma vez perguntarem para os irmãos e virarem da seguinte maneira, meu querido irmão, você que é um presideriano versado nas Escrituras, conhecedor das doutrinas, rico em conhecimento, poderia, por acaso, me responder por quem Cristo Jesus morreu, por quem ele realizou a expiação, por quem ele redimiu, e o que os irmãos responderiam? Que Jesus morreu pelos eleitos e pelos eleitos somente. Mas, queridos, nós, como bons presiderianos e amantes das Escrituras, nós ficaríamos satisfeitos só de ouvir alguém falar que Deus morreu pelos eleitos e pelos eleitos somente? Não. Por quê? Nós precisamos testificar com a Escritura que é a vontade de Deus revelada, que é isso mesmo que está acontecendo. Então, é isso que eu convido os irmãos a fazer. Nós vamos ver agora uma vasta evidência bíblica que relata aí por que nós reformados, por que os calvinistas entenderam que Cristo morreu pelos eleitos e pelos eleitos somente. Os versículos estão aí, eu não sei se os irmãos conseguem ler bem, mas eu vou falando as referências e nós vamos ver ponto a ponto. Vamos lá, são alguns versículos, mas eu quero que os irmãos acompanhem aí. Primeira evidência bíblica. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte e com os poderosos repartirá ele o despojo porquanto derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si os pecados de muito e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, 10 a 12. Meus irmãos, se vocês olharem a parte grifada ali, o Senhor Jesus, que é quem está sendo referido nesse versículo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Queridos, justificar é tornar justo. Partindo desse versículo aqui, quem o Senhor vai tornar justo? É todo mundo? Ou só aqueles que ele carregou sobre si os seus pecados? É simples assim? É simples assim. Serão tornados justos aquele que o Senhor Jesus carregou os pecados sobre si. E os outros? Bom, os outros não serão tornados justos. Simples? Simples. Vamos continuar? dois. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Queridos, quem é o bom pastor? é Cristo, é Jesus e ele dá a vida pelas ovelhas, correto? Por quem Jesus morreu? Pelos eleitos. Pelos eleitos. Quem são os eleitos? São as ovelhas. Tem alguma dificuldade nisso? Não. Se perguntarem para os irmãos, meu querido irmão, por quem Jesus morreu? pelas ovelhas. Quem são as ovelhas? Os eleitos. Está claro até aqui? Não, ainda não está claro, vamos tornar mais claros, vamos ver mais versículos. Número três, manifestei o teu nome aos homens que me deste deste mundo. Eram teus e tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido a tua palavra, as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. é por por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Queridos, aqui a oração sacerdotal de Jesus, a gente vê que Jesus está intercedendo pelo seu povo, não somente por aqueles que já eram seus, mas aqueles que viriam a ser. E você vê que Jesus claramente diz que ele não roga pelo mundo, mas ele roga por aqueles que o Pai lhe deu, porque eles são do Pai. Eu pergunto para os irmãos, faria algum sentido o Senhor Jesus ter morrido por todos os homens, mas não ter estendido a sua intercessão por eles? Seria mais ou menos assim, olha Deus, eu morri por todo mundo, mas eu gosto mais de um certo grupo, eu vou orar só por eles, tá? Vocês conseguem imaginar o Senhor Jesus fazendo isso? intercedendo só por um grupo e deixando o outro de fora, sendo que ele morreu por todo o mundo? Isso faz algum sentido? Não faz algum sentido. O que eu consigo enxergar é que o Senhor Jesus resolveu interceder por aqueles que eram seus, por aqueles pelos quais efetivamente ele deu a sua vida, pelas suas ovelhas. Vamos com mais versículos? quatro. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear-lhes a igreja de Deus a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Paulo aqui falando aos presbíteros de Mileto. Se vocês olharem para esses irmãos e eu perguntar mais uma vez, e eu vou perguntar isso várias vezes, então, os irmãos sejam pacientes e me perdoem por perguntar tanto a mesma coisa. Por quem o Senhor Jesus Cristo morreu? Pelos eleitos. Pela igreja. Pelos eleitos está certo, irmãos, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas agora no versículo é pela igreja. Olha só, a igreja de Deus a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O Senhor Jesus derramou o seu sangue para comprar um próprio para si e esse povo é a sua igreja. Somente nesse versículo a gente consegue dizer que o Senhor Jesus morreu por todo o mundo? Vamos fazer um outro pensamento? Todo mundo, todas as pessoas são a igreja de Deus? Não. Simples, porque a escritura diz que tem gente indo para o inferno. Então, se tem gente indo para o inferno, essa galera não pode ser a igreja de Deus. Logo, a igreja de Deus constitui só um punhado das pessoas que já caminharam nessa terra. Essas pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus, elas são a igreja de Deus. Ficou claro? Não, não está claro ainda. Nós precisamos de mais versículos. Versículo 5. 5 não. Ponto 5. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Nós já sabemos quem são os eleitos de Deus e eles são justificados pelo próprio Deus. Como é que Deus justifica esses eleitos? Pela obra de Cristo na cruz. Se os eleitos são justificados e se essa justificação vem pela obra de Cristo na cruz, faz algum sentido eu dizer que Cristo morreu por todo mundo? Não. Só os eleitos estão sendo justificados e é isso que o versículo nos diz. Mas, assim também Cristo tem se oferecido uma vez para sempre para tirar o pecado de muitos aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Queridos, é o seguinte, nós sabemos pelas Escrituras que aquele que não tem os pecados remidos pela obra de Cristo Jesus vai para o inferno. E quem tem os pecados remidos e quem é efetivamente salvo na obra de Cristo Jesus é adotado como filho e agora pode se assentar à mesa com o Senhor. Ok? Faz sentido que Cristo Jesus tenha efetivamente remido todo mundo se ele morreu por todos e mesmo assim a gente tenha caminhado e tenha ido para o inferno? Vocês conseguem imaginar alguém indo para o inferno mesmo que o Senhor Jesus tenha morrido por ele? No mínimo a gente poderia dizer nessa situação que o Senhor Jesus falhou porque se ele veio à terra para resgatar e salvar o perdido mas ele não conseguiu salvar e resgatar o perdido Jesus Cristo falhou algum de nós conseguiria bater no peito e dizer que Jesus Cristo falhou eu creio que não faz sentido nós cogitarmos que o Senhor Jesus morreu por todo mundo e que ele falhou no seu propósito para com alguns eu creio que não mas temos mais versículos tudo aquele que o pai me dá esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade e sim a vontade daquele que me viu a vontade de quem me viu é essa que nenhum meus irmãos guardem isso que nenhum eu perca de todos que o pai me deu pelo contrário eu ressuscitarei no último dia meus irmãos é nenhum se o senhor jesus perdeu uma alma sequer ele falhou se ele morreu por todo mundo quer dizer que alguém ele perdeu então ele falhou mas eu creio tão certo como o sol se levanta de manhã que o senhor jesus não falhou então mais uma vez por quem o senhor jesus morreu pelos eleitos por todos aqueles que o pai deu e deles certamente o senhor jesus não perdeu e nem perderá nenhum mas ela dará luz a um filho e lhes por o nome de jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles a gente começa a ficar repetitivo mas é isso mesmo a gente precisa repetir para que o conhecimento fique meu pai dizia que a repetição é a mãe do conhecimento queridos se o senhor jesus cristo salvará o seu povo dos pecados deles somente estes são os eleitos de deus quem vai para o inferno não foi salvo do pecado e segundo esse versículo jesus cristo não pode ter morrido por ele porque ele não foi salvo ele foi para o inferno porque novamente se o senhor jesus morreu por uma pessoa e ela foi para o inferno o senhor jesus falhou e o nosso senhor jesus não falha mas maridos amai vossa mulher como também cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela deus amou a igreja e se entregou por ela e por ela somente tal como filho do homem que não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos o puritano john when quando ele vai comentar esse versículo ele faz uma ilustração que eu acho que é muito propícia para esse momento que é o seguinte se o senhor jesus ele vem para propor um resgate e lembra que eu falei anteriormente que resgate é a libertação pelo pagamento de um preço só faz sentido que nós sejamos efetivamente resgatados se nós obtivermos efetiva libertação eu posso dizer que eu fui resgatado se o senhor jesus pagou o preço mas eu não fui liberto não eu não fui resgatado seria mais ou menos o seguinte imagine que eu propus com a minha princesa a trocar de carro e a gente foi lá pesquisou o carro olhou a gente gostou do modelo então chegamos a um consenso vamos na concessionária a gente chega na concessionária senta na loja do vendedor convence com ele conversa com ele e eles não convencem a comprar um carro mais caro porque efetivamente é isso que eles tentam fazer então a gente aceita tudo bem e vamos comprar o carro então a gente vai lá no setor de pagamento fala assim olha eu queria dar o meu carro antigo de entrada e vou pagar o resto à vista eles recebem dão a quitação emitem a nota fiscal e ele fala seguinte daqui a x dias seu carro vai chegar de cegonha a gente vai emplacar e você pode buscar ok no dia combinado eu vou lá para buscar o carro quando eu chego lá não tem carro vocês conseguem imaginar a situação dessa como vocês se sentiriam se você pagasse por algo e quando você fosse retirar esse produto ele não fosse entregue para você no mínimo a gente ia ficar bem frustrado ia ter a sensação que o nosso dinheiro foi desperdiçado que o nosso tempo foi desperdiçado a gente ia sentir que a gente falhou como compradores vocês conseguem imaginar o grande Deus pegando o seu filho ofertando ele como pagamento pelo resgate e ele vê que os seus filhos não foram resgatados vocês conseguem imaginar isso vocês conseguem imaginar o precioso e riquíssimo sacrifício de Cristo Jesus sendo desperdiçado olha olha só eu morri eu ofereci a minha vida o meu sangue foi vertido mas teve uma galera que não foi libertada Jesus falhou no seu propósito que era oferecer a sua vida em resgate de mundo sacrifício de Cristo foi desperdiçado para aquelas pessoas que foram para o inferno Deus matou seu filho queridos condiz com a natureza do grande Deus fazer algo que não atinja o seu propósito que não alcance o fim específico para o qual ele foi designado vocês conseguem imaginar o senhor o grande Deus o criador de todas as coisas desperdiçando algo muito mais o sangue do seu filho isso não faz nenhum sentido faz vamos continuar nossa última evidência bíblica última das que eu listei aqui existem outras ao longo da escritura a seguir tomou um cálice e tendo dado graças o Deus discípulos dizendo bebei dele todos porque isto é o meu sangue o sangue na nova aliança derramada em favor de muitos para remissão dos pecados queridos remissão dos pecados é para perdão dos pecados a gente volta no mesmo argumento girando em ciclos se tem gente indo para o inferno mesmo tendo Jesus morrido por ela quer dizer que essas pessoas não tiveram os pecados perdoados não tiveram os pecados remidos quer dizer que o senhor Jesus falhou com elas mais uma vez o senhor Jesus teria falhado vocês conseguem pensar nisso o senhor Jesus falhou logicamente não meus irmãos porque Jesus deu o seu sangue na cruz para efetivamente conquistar a remissão dos pecados para os quais ele morreu os eleitos terão seus pecados remidos terão seus pecados perdoados e é por isso que nós podemos nos achegar ao grande Deus isso ficou bem claro com todos esses versículos nós conseguimos ter tranquilamente preso na nossa mente assentado no nosso coração que o senhor Jesus morreu somente pelos eleitos amém em nome de Jesus mas também não só existem evidências bíblicas mas evidências teológicas e o que eu quero dizer com teológicas é que existem algumas premissas existem alguns preceitos existem vamos explicar da melhor maneira é o seguinte qual o propósito da morte de Cristo se a gente vasculhar a escritura nós conseguiremos retirar uma série de missões que Deus deu para o seu filho para quando ele foi para a cruz e aí eu listei cinco e agora eu queria a participação dos irmãos eu queria que um dos irmãos abrisse em Romanos 5.1 Romanos 5.1 que outro irmão abrisse em Romanos 3.24 um terceiro em Hebreus 9.14 um quarto em Gálatas 4.4 e por fim em Lucas 19.10 o grande Deus ele entregou a Cristo Jesus alguns propósitos para que fossem alcançados quando ele morreu na cruz e nós vamos ver que esses versículos eles retratam alguns desses propósitos Romanos 5.1 o irmão que achou pode levantar e ler por favor temos paz com Deus se antes nosso relacionamento com Deus era um relacionamento de inimizade agora nós somos reconciliados com ele nós temos paz Romanos 3.24 sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus sendo justificados graciosamente na sua graça nós somos perdão e justificação nós somos perdoados e tornados justos diante de Deus Hebreus 9.14 tratando da purificação Amém purificará a nossa consciência de obras mortas Galatas 4.4-5 a fim de que recebêssemos a adoção de filhos a fim de que nós nos tornássemos filhos de Deus Aleluia Lucas 19.10 Filho do homem veio buscar e salvar os perdidos meus queridos imaginem o seguinte se Deus projetou essas coisas para serem alcançadas efetivamente alcançadas e quando eu digo efetivamente é verdadeiramente realmente de fato alcançadas na morte dos seus filhos mas tendo Jesus morrido por todos algumas pessoas não usufruem desses desígnios que Deus entregou a Cristo Jesus e para essas pessoas o Senhor Jesus teria falhado com seu pai ora o Senhor Jesus fala que a vontade dele é fazer a vontade daquele que ele enviou então ele teria falhado ao realizar a vontade do pai poderia então o Senhor Jesus ter morrido por todos e falhado com seu pai mas queridos quais os benefícios alcançados pela morte de Cristo eu vou me adiantar um pouco nós não leremos todos os versículos mas acreditem em mim os versículos dizem isso os benefícios alcançados pela morte de Cristo Jesus foi redenção alavagem purificação libertação reconciliação vida eterna e cidadania do reino o argumento aqui é o seguinte meus irmãos que se Cristo morreu por todos todos seriam efetivamente beneficiados por essas bênçãos que o Senhor Jesus conquistou na cruz e elas efetivamente foram conquistadas porque assim a escritura nos diz se ele morreu por todos esses benefícios estão operando em favor de todas as pessoas mas se todas as pessoas são redimidas são lavadas são purificadas são libertadas reconciliadas possuem a vida eterna então e são cidadãos do reino a gente pode fechar o inferno porque vai estar todo mundo no céu é isso que acontece não então nós não podemos encarar como sacrifício de Cristo sendo uma expiação ilimitada uma expiação geral que incluiu todas as pessoas mas sim nós podemos dizer que essas bênçãos operam efetivamente em favor dos eleitos e é por causa delas que nós conseguimos nos achegar ao grande Deus e nós somos aceitos no seu eterno reino e recebemos a vida eterna queridos até aqui ficou bem claro com isso exposto até o momento a gente consegue com certeza e sem sombra de dúvida dizer que o senhor Jesus morreu somente pelos eleitos vocês tem certeza sim então vamos fazer um experimento eu vou pedir licença ao pastor Robson e à liturgia pastor eu vou pedir a sua ajuda o senhor vem aqui queridos eu preciso de seis voluntários seis voluntários vamos gente vamos eu preciso de seis voluntários pelo menos das duas mulheres vem gente vem pode vir um dois três quatro cinco eu preciso de mais uma pode vir também Fernanda bom temos os nossos seis voluntários nosso versículo pode passar o próximo slide queridos quem já foi meu aluno sabe que as minhas aulas na escola dominical tinham essa sessão chamada na prática porque o meu pai me dizia assim Johnny não adianta você entender a escritura e toda a boa teologia se você não colocar esse negócio para funcionar na sua vida diária então nós vamos fazer um pequeno experimento e vamos encarar como que a expiação particular ela funciona na prática quando a gente analisa um versículo mas antes da gente chegar na expiação particular propriamente dita eu vou abordar outras duas teorias a primeira dela é o que chama de universalismo a segunda que a expiação é ilimitada ou geral e finalmente a gente vai chegar no ponto reformado só um instante por enquanto os outros não receberam suas plaquinhas queridos imaginem vocês que eu sou o grande Deus e eu no soberano conselho da minha vontade resolvi salvar o meu povo agora eu peço que os irmãos orem para aquele versículo ali que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna tem um pessoal aí chamado universalistas que eles encaram esse versículo do segundo ponto que esse amor de Deus que é um amor tal foi realmente pelo mundo inteiro Davi vai para aquela banda que eu o grande Deus amei o mundo inteiro todo mundo sem exceção e que eu mandei o meu filho Jesus para morrer por todas aquelas pessoas Jesus vai buscar todas as pessoas e que o senhor Jesus traria para Deus e levaria para o céu todas as pessoas todas mesmo então eu queria dizer que me desculpe inferno mas você vai ficar vazio então todas as pessoas podem vir para cá para junto de Deus Jesus efetivamente trouxe todas as pessoas irmãos eu quero que vocês imaginem que essas pessoas aqui são todas as pessoas da história para o céu e que o inferno está vazio o nome disso é universalismo queridos a luz das escrituras e da boa teologia a gente consegue dizer que o inferno está vazio e que o senhor Jesus realmente salvou todas as pessoas no mínimo isso é heresia sim ótimo então a gente pode descartar esse exemplo não pode? amém pessoas voltem voltem para o mundo por favor muito obrigado num segundo ponto de vista aquele que é defendido pelos arminianos eles dizem assim que o senhor Jesus morreu por todo o mundo mas que só aqueles que tiverem fé e efetivamente receberem serão salvos a princípio isso até parece legal não é? só que tem um problema segundo a teologia arminiana eles dizem que a fé provém da própria boa vontade do homem e que o homem pode resistir a graça salvadora de Jesus o que na prática acontece é que só parte da salvação está nas mãos de Deus operada por Cristo Jesus e a outra parte está nas mãos do homem sabe o que acontece na prática? é o seguinte senhor Jesus vai lá e estende a mão para ver se alguém pega na sua mão dois precisam recusar queridos queridos o que está acontecendo é que essas duas pessoas aqui uma porção da humanidade eles resolveram por si só por fé gerada no seu coração que eles aceitariam a oferta de Cristo Jesus essas duas pessoas ao contrário elas resistiram a graça salvadora de Deus que é operada por Jesus elas disseram olha muito legal Deus você querer me salvar muito bacana ter mandado o senhor Jesus mas eu não quero elas deram as costas para o grande Deus me deem as costas por favor elas não me querem elas não querem Deus sabe o que acontece eu também não quero elas vocês podem ir para o inferno inferno pode pegar elas queridos isso faz algum sentido bíblico ou teológico o homem por um lado ter poder dentro de si para aceitar a oferta de Deus que Deus não tenha soberania e poder suficiente para sem intermédio do homem poder salvá-lo existe algum poder no homem que seja capaz de resistir ao decreto eterno e a graça salvadora de Deus a gente consegue afirmar em termos bíblicos que isso é uma boa teologia não a resposta é não tudo bem pessoas voltem para o mundo vocês podem sair do inferno queridos vamos falar de boa teologia agora vamos ver como a teologia reformada como o calvinismo como a expiação limitada particular encara tudo isso é da seguinte forma o grande Deus na sua soberana vontade lá na eternidade resolve por amor salvar o seu povo e ele determina que povo é esse qual povo será salvo vocês vão ser agora agora e ele determina na eternidade quem vai ser salvo que são os eleitos então o senhor Jesus manda o seu filho para a cruz faz a cruz ele manda o seu filho para a cruz para pagar os pecados remir resgatar justificar aqueles pelos quais o pai na eternidade determinou que o seu filho seria entregue ele põe os pecados na conta de Jesus Jesus vai lá trazer para mim aqueles que eu lhe dei desde a eternidade faz para mim Jesus a obra tem que estar completa vocês veem que isso é coerente com o relato bíblico aqueles que o pai deu a Jesus o senhor Jesus trará ao pai e eles não serão perdidos nenhum daqueles que o pai determinou como eleito é perdido na obra de Cristo e vocês perguntam tudo bem Johnny e os outros bom os outros não são eleitos o lugar deles é o inferno o inferno carrega esses aí que esses aí são seus queridos ficou muito claro ficou fácil de entender porque que Jesus tem que ter morrido somente somente pelos eleitos porque se Jesus morreu por todo mundo o seu sacrifício está sendo desperdiçado o relato bíblico é subvertido Deus desperdiça a sua maravilhosa obra não há soberania nele parte da salvação é entregue para o homem e tudo isso subverte corrompe e distorce tudo aquilo que nós depreendemos do texto bíblico ficou entendido? muito obrigado meus irmãos Jesus os abençoe vocês podem me dar as plaquinhas aqui queridos mas aí você me pergunta assim ah Johnny nesse texto aí ficou fácil certamente vocês devem estar pensando aí que tem uma série de outros textos mais capciosos é verdade meus irmãos existem outros textos mais capciosos nós vamos abordar um deles só que é o texto em primeira João então na prática número 2 filhinhos meus essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis se todavia alguém pecar temos advogado junto ao pai Jesus Cristo o justo ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos pecados mas ainda pelos do mundo inteiro se nós partimos do pressuposto dos universalistas ou dos arminianos o senhor Jesus aqui seria a propiciação de todo o mundo os irmãos sabem o que é propiciação? propiciação é o ato de tornar propício tornar propício é tornar favorável no contexto bíblico propiciação é obra que Cristo realiza ao desviar a ira divina de nós porque a ira divina foi satisfeita nele então meus queridos irmãos imaginem o que está acontecendo aqui vamos assumir que o senhor Jesus de fato é a propiciação ou seja que de fato ele esteja desviando a ira de todas as pessoas então o senhor Jesus vai para a cruz desvia a ira do pai de todas as pessoas significa agora que ninguém mais é alvo da ira de Deus queridos se ninguém mais é alvo da ira de Deus essas pessoas podem ir para o céu porque Deus não está mais irado com elas com elas isso faz sentido? por todo o relato bíblico por tudo que a gente expressou a gente poderia matar esse versículo só aqui mas a gente pode continuar se Deus morreu se Cristo Jesus morreu por todo o mundo e ele desviou a sua ira de todas as pessoas mas mesmo assim algumas pessoas têm ido para o inferno significa que Deus está derramando a sua ira duas vezes que ele está punindo duas vezes que primeiro ele está punindo em Cristo e que depois ele pune de novo no homem porque esses homens foram para o inferno queridos o nosso sistema legal brasileiro por mais zoado que ele seja que ele seja os irmãos me desculpem a palavra ele proíbe a dupla punição seria justo Deus punir duas vezes punir em Cristo e punir no homem ora ele mandou o seu filho justamente para que ele recebesse a punição e que nós pudéssemos receber o favor de Deus ou seja ou Deus está levando todo mundo para o céu o que não acontece desculpem ou Deus está punindo duas vezes e sendo injusto essas duas coisas fazem sentido considerando o caráter de Deus e o que a gente tem sobre ele na escritura e o relato da obra salvífica de Cristo Jesus isso faz sentido dizem não não faz sentido com essas duas ideias a gente poderia terminar a análise desse texto e entender que esse mundo inteiro esse mundo que João está relatando aí não é todos sem exceção mas todos sem distinção mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse versículo meus irmãos vocês sabiam que João que escreveu essa carta ele era judeu e que ele escreveu essa carta justamente para os judeus mas os irmãos sabiam que no seio do judaísmo e entre o povo judeu existia a arraigada concepção que o Messias o Redentor o Salvador ele viria somente para o povo judeu os judeus achavam que Jesus iria só para judeus e que se exploda o resto todo mundo para o inferno só que é isso que Cristo fez não Cristo veio para salvar gente de toda a língua povo tribo e nação e é justamente isso que João está falando para os seus compatriotas judeus ele está dizendo aqui meus irmãos Cristo não veio para salvar somente os judeus mas gente do mundo inteiro não só os judeus mas os gentios não só os judeus mas gente do império romano mas gente dos Estados Unidos mas gente do Brasil altos baixos brancos negros japoneses cabeludos carecas Deus vai tomar para si gente de todo tipo de toda língua de toda tribo de todo povo e de toda nação queridos isso é coerente com o registro bíblico e com a obra de Cristo Jesus à luz de tudo que a gente viu aqui sim dessa forma esse versículo não parece tão capcioso assim parece não mas os irmãos devem estar se perguntando é de animais tem uns outros versículos aí que são bem mais difíceis concordo mas os irmãos hão de um concordar que levando em conta aquilo que Deus designou para que Cristo fizesse na cruz e os benefícios alcançados efetivamente alcançados por Cristo na cruz se os irmãos levarem em conta que esses benefícios eles são aplicados somente aos eleitos e que eles estão sendo desperdiçados se Cristo morreu por todo mundo praticamente todos esses versículos eles não poderão dizer que Cristo morreu por todo mundo porque eles vão subverter a escritura de alguma forma por falta de tempo queridos eu não poderia explicar outros versículos aqui mas eu queria deixar para os irmãos algumas fontes onde vocês podem achar explicações para todos os versículos capciosos que nós vemos a primeira deles é um vídeo no youtube do Iago Martins que é a expiação limitada no canal dois dedos de teologia ele aborda alguns desses versículos capciosos depois tem um livrinho bem pequenininho do Sproul que chama a verdade da cruz onde ele faz um estudo detalhado sobre a obra de Jesus na cruz incluindo a extensão da expiação ou seja por aqueles por quem Cristo morreu vivendo para a glória de Deus do Joel Bick possui dois capítulos onde ele trata especificamente da expiação particular ou limitada por quem Cristo morreu do John Owen que talvez seja o maior tratado em defesa da expiação limitada um puritano é dito como um dos maiores teólogos a já caminhar por essa terra ele pega todos esses versículos capciosos e ele explica e ele destrincha é bem bacana e talvez a obra mais completa que eu tive conhecimento que chama Do céu Cristo veio para buscá-la do Jonathan Gibson essa é uma obra grande tem mais de mil páginas é um conjunto de ensaios falando sobre a expiação limitada a partir de quatro perspectivas histórica bíblica teológica e pastoral onde diferentes e renomados autores da teologia moderna eles vão falar como a expiação particular é extremamente importante e deve ser considerada como aquela que melhor retrata a evidência bíblica além disso eu me disponho a conversar com os irmãos aqueles que assim quiserem sobre outros textos e sobre algum outro detalhe que eu não tenha abordado aqui o meu sincero desejo é que o Senhor Jesus abençoe as nossas mentes e os nossos corações e que a gente considere com carinho com zelo com cuidado e com muita reverência a grande obra que Cristo Jesus realizou por nós vamos orar mais uma vez pai querido nós louvamos o teu nome e nós te adoramos